Gente, eu vou dar uma passadinha rapidinha aqui gente, pra dar um feliz ano novo pra vocês E que 2017 vinha cheio de bênçãos aí na vida de vocês E dizer que vocês pra mim são muito especial Agradecer por cada um que tá inscrito aqui, tá gente? E vou deixar aqui pra vocês uma divulgação Vou falar pouco pra o vídeo ficar longo, tá bom? Então, um super beijo meus amores e vamos pra divulgação Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.